Vai lá, agora fala já Oh, todo mundo cai na central city Ninguém pulou no começo, mano Todo mundo central city, todo mundo central city Cê é doido? Cê vai cair em prédio? Cai em prédio, cai em prédio, vai 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 Pulei, pulei, pulei Meu amigo Olha atrás, olha atrás Olha atrás Camerinha Olha pra cima a caveira Olha pra cima a caveira Meu Deus do céu Que que é isso? Que que é isso? Cada um por cima A merda do senhoria dos cristo Tem uns 50 caras pelo menos caindo ai Cada um por cima Que que é isso? Cai junto, cai junto Olha essa print Cai todo mundo junto Cai todo mundo junto Eu nem sei onde eu caí Eu vou me atocar Eles vão me matar Eles estão comendo atrás de mim já Ai pula caveira Meu Deus do céu Meu Deus do céu Me ajuda Cata, cata Meu Deus do céu Cata arma na mão Tô nervoso Tô dando tiro aqui já Tem 50 caras no meu prédio Tô dando tiro Mano do céu Olha o tanto de passo Um tanto de passo Uh no teu não lag A porta não abre Que lag é esse? Meu Deus do céu Eu morri já Tem um monte de cara aqui Tem 400 mil passos MADEI um Calma, calma, calma. Isso, 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 esse louro. Oh, ele também tava com um bala de arco. Caraca 12, cara 12. Tá vivo ainda, Baraka? Tá vivo ainda, Baraka? Tá vivo ainda, Baraka? Tá todo mundo vivo, mano. Todo mundo vivo. Mano, é muito tiro, velho. Como se vocês sobreviver, velho. Mano, me ajuda aqui, porra, me ajuda aqui, cara. Eu tô nervoso, porra. Eu tô ficando sem bala. Já morreu? Já morreu 40 pessoas, velho. Quem tem o número 4? VK tá de paraquedas ainda. É, tá bugado. Mano, eu só tô com uma Uzi, velho. Vocês acreditarem? Só tem um MP5. Tá parecendo que até o caveirinha. Não, morri. Mata não. Morri, cara. Mata não. Bem feito. Bem feito. Bem feito. Bem feito. Pegou nas costas, cara. Nossa, quem que matou a caveirinha? Nossa, tem um cara bugado. Deixa eu ver o Baraka, deixa eu ver o Baraka. Vai, Baraka. VK tá matando já não, velho. Mano do céu. Que doidura, velho. Nossa, não é preciso de comprar esse passe, velho. Não é preciso de comprar esse passe, velho. Não é preciso de comprar esse passe, Baraka. Imagina quantos inscritos vai ter. Amanhã eu vou estar com passe já. Pode ficar tranquilo. Eu também. Foi o China que te matou, caveirinha. Foi o China, né? Foi. Filha da mãe, velho. Olha o tanto brasileiro jogando. Eu não posso mudar, velho. Meu amigo. Você morreu, Baraka? Eu tô vivo, porra. Eu não consigo mudar. Você tá no meu time? Tô. Baraka, eu não consigo... Não, o Baraka tá... O Baraka tá no paraquedas, velho. O Baraka vai abrir, tá no paraquedas. Vocês não morreram ainda, cara. Que paraquedas o quê, filho? Olha a minha live lá, filhão. Todo prédio trocando aqui com a galera. Ih, Baraka. Tá mó bugado. Tá mó bugado demais, velho. Morri, caralho. Agora tô vendo, agora tô vendo, agora tô vendo. Quanto tá de ping eu, Baraka? Viu? 186, né? Mano, muita gente. Mano, tem cara sem arma ainda, velho. Tem cara sem arma, pô. Eu nem sabia, mano. Atrás, Baraka! Atrás de você, Baraka! Atrás de você, aí! Tá meio bugado, não consigo ver o Baraka. Aí, agora tô vendo. Mano, eu já derrubei uns 5, cara. Mas acho que eu peguei só um aqui, velho, na moral. Matei uns 5, nem mais, pô. Tá bugado, velho. Não sei nem da onde veio. Tira vendo o bagulho. Ué! Olha que ela matou o cara invisível! Tá muito foco aqui! Que cara invisível? É bug. Aí, o cara vem, o cara vem! Aí. Mano do céu. Olha aí! Acabou de começar. Olha! Só falta 30 pessoas, velho. Tô todo mundo no central city. Fechou o primeiro gaso ainda. Caraca, Baraka. Pina, horrorzinho. Caraca! Homem-Aranha! Eu ia pegar o cara antes de correr, eu não sei pra onde ele foi, pô. Tá um andar embaixo de tu. Uhum. Tá um cara de dinheiro lá. Mano, olha lá de bosta que eu tô, pô. E aí, naquela casa que eu tava, naquela casa que eu tava. Dá pra unar. Eu pensei que é good. Eu pensei que é god, velho. Eu pensei que é god. Já falei. Dá pra unar, figuei um P5. Dá pra unar, figuei um P5. Dá pra unar, figuei um P5. Tá subindo aqui. Claro, Baraka. Ainda tem que cair junto, velho. Olha, vocês não... Caralho, tem muito cara meu pra ele virar. Chama! 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 Ai, como é que é? Esse bicho tá considerando o nego. Chama assim, ó. E a galera da Mancha Azul! Vai debochando! Só falta 27, velho. Meu Deus! Caiu todo mundo! Olha o tanto de passos, velho. Ó, brilhante! Fala que... Fala que vai cair assim pra os caras. Pra trollar os caras. É, velho. Deixa a tela preta, pô. Deixa a tela preta que ninguém vai ver onde caiu. Não, mas a gente quer cair de propósito, bolho. A gente quer ir a putaria mesmo. Galera, ó. Tenho uma ideia. Na próxima vez que nós for jogar, eu quero que todo mundo caia no meio do campo. Onde não tem casa. E todo mundo vai no soco. É verdade. Imagina! 50 pessoas no soco, velho. Aí eu gostei, velho. 50 não, 100. 50 não, 100 pessoas. Eu quero que todo mundo caia no meio do campo. Eu vou marcar. Tipo esse campo aqui. Tá vendo aqui, ó. Onde não tem nada, nada. Não pode cortar arma, não. Tem que ir no soco. Caraca, vai ser... Nossa, mano. Tem que comprar esse passo. Vai ser muito top, mano. O Baraka vai ganhar. Parece que é 140 reais, velho. O passe. Não. Ihan é... 50 centavos cada Ihan, tá ligado? Ihan, coisa assim. Ô, louco! Oito Iens dá três reais. Ó, o Baraka me torna. Vai, meu. Pegar arma dele, Baraka. Tem o Iwen e tem o outro lá que é chinês, tá ligado? Tem dois parecidos. Galera, só falta 18, galera. Puxa aí. Puxa aí. Caralho, Baraka. Você tá o bichão mesmo, hein, doido? Tá o bichão, você viu? Caralho, o que é isso, mano? É os gols. Ele entra na laxa, não pega. Vamos lá para a população. Galera, você já viu isso? Alguém já viu isso? No primeiro gás, falta 18 pessoas para morrer já. 18 pessoas. No primeiro gás. Survival Royale. Nossa. Ô, Baraka. A atualização do Survival Royale deu uma optimizada. Veio a mesma do PC para ela? Hã? Foi a mesma do PC? Foi. Quase a mesma do PC, não foi a mesma. Mas deram uma optimizada boa no celular para diminuir um pouco o lag, né? Porque tava muito lagado os 50. A do PC é sempre melhor, VK. É, a do PC é sempre melhor, VK. Todos os dias, não tem jeito, porra. Minha manhã é aquela de sniper, cara. Nossa, eu tô ganhando demais, velho. Na próxima, todo mundo vai no suco, velho. Tio, você curtiu a Augie ou... VK? É boa, é boa. Valeu, Elvi. Adicionaram a Augie e a VSD, né? Uma coisa assim. Baraka vai ganhar dando testalha em todo mundo, ó. Mandaram uma doação pra mim aqui, ó. Doaram, você vai pra cá. Baraka vai ganhar dando testalha em todo mundo. Baraka vai ganhar dando testalha em todo mundo. Toma no bolo. Pode ter vocês, Baraka. E te ameaça? Oi? Pra alguém doar o passe. Ah, não! O cara tava pela esquerdinha, velho. Ah, mano, não! Eu matei quantos? Eu matei uma galera. Derrubei um monte, velho. Não consegui pegar as kills, pô. Mó bagunça. Nem sei. Matei um monte. Matei cinco. Engageão dez personagens. третьo. Desligou, tá? Tem que ficarse? Três fotosgesetzt? Obrigado.